Gente, voltando com Resident Evil 2 Vamos... Vamos... Entrar aqui nessa porta do Blue de novo Como eu falei no vídeo passado Eu acho que eu esqueci alguma fita Ink Ribbon Fita de tinta, né? Eu não sei o que significa Ink em inglês Ou Ink, eu não sei falar essa palavra Desculpe pelo nariz, gente Vamos aqui a chave, descartar ela A gente pega um... Um... Um documento Outra fita Outra tinta Beleza, três agora E que a gente Empurra a escada Vamos descer aqui Acho que aqui não tem nada Agora vou naquele local de salvar No segundo jogo Deve ter outra tinta lá, gente Isso não é possível Isso não é possível Tá aqui a tinta, será? Ah... Tá aqui... Cinco agora Guardar ela Guardar ela Não lembro o dia que usa a manivela Mas vou andar com ela Que não abre, né? Se não achar... Vou voltar... Para aquela sauda... Das... Das estantes... Gente, vocês me desculpem mais uma vez pelo nariz... Vou tomar uma vitamina... Assim que terminar esse vídeo Vamos lá... Continuando... Continuando... Vamos lá... Vamos para cá... Agora como é que faz esse indigno? Que que eu não sei Não tá ligado Tem que ligar Vamos subir aqui Ah... Tá aí... Isso aqui é a combinação correta? Isso aqui para a direita Isso aqui para... Direita... Agora eu vou continuar subindo daqui Poxa vida... Poxa vida... Poxa vida... O que é isso é a manivela? Acabei de ver que estou com ela Vamos ver se é essa manivela... Ah... não é... Parece que está quebrada... Não funciona... Ah... Está aqui, é a manivela espaço... Ainda não sei como é que pega o isqueiro, ó. Eu acho até que já era para ter pego. Não dá para mover aqui. Aqui foi viagem perdida. Eu estou querendo essa banha até ao isqueiro, gente. Vamos amaxar esse negócio aí. Aqui não tem nada. Vamos para cá agora. Tinha uma erva ali? Não notei, ó. Eu acho que ele está isqueiro. Não tem erro aqui não. O isqueiro... Mais fita. Diário do secretário. Agora eu vou usar o isqueiro lá naquela sala de instruções. Aquela sala de instruções que parece que tem umas mesas escolares, sala de instrução. E aí? 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 Eu acho que nessa parte do jogo a gente não anda mais esses corredores aqui. A última coisa que tem que se fazer é isso aqui Se eu estiver bem lembrado Até porque tem aquela escada No saco principal Então não há necessidade mais De andar por essa sala aqui Agora vamos começar a explorar O lado leste Da Legacia Eu 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 não sei se eu começo Por baixo Eu sei que embaixo vai ter uma porrada de zumbi Eu que me desanimo a começar por baixo é isso Lá vai ter uma porrada de zumbi Aí eu não sei se eu gasto bala matando eles Eu acho que por cima tem menos coisa para explorar do que por baixo Eu acho Mas eu vou me decidir por baixo mesmo Pô, eu errei aqui Não vai entrar aqui não Também no baú Eu ainda não lembro onde é que usa essas joias Ah, lembrei não Não estou bem lembrado Essas joias aqui vermelhas Vamos começar a explorar agora Explorar agora o lado leste da delegacia Aqui tem uma porrada de zumbi Fica O que é isso? Beleza pura! Aqui eu achei a empresa de chave, vamos assar algo aqui. Puxa, eu te matava. Puxa, eu te matava. Poxa, gastando muita bala! Poxa, gastando muita bala! Agora, escapei! Trancado! Aqui está aberto! Poxa, aqui vai pular um... vai pular um leaker! Vai pular um leaker! Eu acho que é assim que eu falo o nome dele! Ou é do outro lado que pula? Bom, se eu entrar na outra sala, ele pula dessa! Se eu entrar dessa, ele pula da outra! Não sei qual é a verdadeira! Eu acho que é na outra sala mesmo! Vou pegar aqui a bala! Vou dar o fora! Não pula ninguém! Então realmente, quando você entrar na outra! É que ele vai pular atrás de você! Dessa sala! Aqui precisa do isqueiro! Aqui precisa do isqueiro! naquela última porta! Agora vamos entrar aqui dentro! Aqui dentro é... Força e do isqueiro! Aqui faz o código do cófalo! A gente viu no vídeo passado! Meu Deus e agora! Meu Deus! Poxa! Me pergou! Dois, dois, três, seis. Dois, aqui a gente pega uma erva, outra erva, pai da Fora Cleana da Fora, droga! Poxa! 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 Eu acho que essa fruta é difícil. Vamos usar uma erva, vai! Trancada! Meu Deus do céu! Poxa! Lembrei agora! Poxa! 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 Agora por cima! Poxa! 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 ooooh bobo bochilhato cauccio pra cá aqui aqui em baixo eu vou ter que fazer, vamos ver se eu consigo, um show de desvios desviei aqui, desviei aqui, consegui, foi fácil um show de desvio no começo do jogo, você tem que fazer achei a, como é que é o nome disso aqui, válvula válvula de mão, eu não sei em português como vocês chamam disso aqui não válvula de mão bom, já sabemos onde tem que usar, lá na parte do helicóptero eita, mano, desvia eita desvia, eita consegui gente vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Onde é? Puxa bom aqui tem que usar 100 eu acho um filme para revelar naquela sala de celular que está próximo a essa cena precisa de 100 eu acho que ali ah não precisa de 100 não ali eu vou ser 4 flecha ah está aqui para fazer o C4 plástico bombe faltando agora o detonador já tenho que encerrar o vídeo agora não clique rápido na sala não tem espaço vou salvar então vai ficar para o próximo vídeo Tchau. Guarda aqui os itens. Gente, obrigado por assistir, espero que você comente, que você curta, até o próximo vídeo, gente.